Sayonara! É isso que é ser imortal, Sator. Sim. O prêmio da nossa batalha. A Yakuza é nossa! Está morto. Vamos levá-lo para casa. Agora está perfeito, querido. Realmente perfeito. Preparado para matar. Vamos levá-lo para casa. Igual. Mais sem doute, pode abraçar. Vamos levar aos всяque 먼저 para casa. Nós vamos levá-lo para casa. Para fazer às pocais. Versão Brasileira, Dubla Vídeo, São Paulo. O que exatamente vocês estavam pensando? Simon era um agente muito jovem para morrer. Eu diria que JJ estava com medo de revólveres. Acho que ele devia esquecer essa história de ninja e usar o revólver. Eu não gosto quando meus agentes são mortos e feridos numa operação de vigilância por apenas falta de reforço. Tenente. Um momento. Eu não gosto quando uma organização fora da lei atua no meu território sem o meu conhecimento. Muito bem, vamos começar do princípio. O que eu quero saber é como a investigação de um traficante de drogas, de repente se transforma num outro assassinato do assassino da marca e a morte de um dos meus agentes. Joe tinha uma pista de um informante de rua. Delaney estaria em uma mansão para uma espécie de festa particular. Daí... a operação de vigilância. Vocês não imaginam o que está acontecendo aqui. É a festa mais esquisita que já vi. Há algum sinal de Delaney? Ainda não. Mas a noite é uma criança. Ei, você se importa? É claro que não. Não. Lind, desperta. Tem alguma coisa errada para essa porcaria. É americano? Não tem graça. Joe! E nós pensamos que o equipamento tinha simplesmente quebrado. Quanto tempo o levaram para entrar? Nós não perdemos tempo. Não havia sinal dela em parte... Então, vamos lá.